Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para esse canal. Como vocês podem ver, hoje a gente já começou assim, num look, num traje assim, super... Elegante. Elegante, moderno, caro, gente, chique, né? Vocês podem ver, ó, coisa de primeiro. Tudo coisa nova. Tudo coisa nova. Olha isso. Deu uma esfriadinha aqui à noite, a gente colocou já um moletom, né? E saudade do inverno do Paraná. Estamos tentando recordar, colocando blus de frio, vida. Verdade. Mas já está um calor que vocês não têm ideia. Estamos aqui já suando, suando até de padalíngua. E está bem cedinho aqui agora. A gente acordou, tomou um cafezinho, vamos tomar um banho. E eu quero compartilhar com vocês hoje o nosso dia. Vamos dar um pulinho ali em Bauru, gente. Eu falo um pulinho porque Bauru é bem pertinho. Quantos quilômetros? Ah, Bauru daqui dá uns 140 quilômetros. Será que tudo isso? Será que... Não, não. 97. 97 quilômetros, né? Isso, é. Gente, Bauru é uma cidade linda, linda, linda. Faz muito tempo que eu não vou para lá. Acho que deve fazer o mesmo tempo que eu fui para Cascavel, viu? Acho que faz uns 5 anos que eu não vou para lá. Uns 4 anos fazem. E a gente vai para lá resolver algumas coisas e coisas pessoais. Aí vou gravar o que for dando para gravar, o que eu for conseguir gravar, eu gravo para vocês, tá bom? A gente quer tentar dar uma passadinha assim no shopping. Não vamos lá para poder ficar gastando, sabe, gente? Só mesmo para poder aproveitar a ida. Bom, sempre dar uma passeadinha. Então, a gente vai estar indo, vou estar gravando para vocês, tá bom? O que eu consegui gravar, o que eu não consegui falar lá, gente, é porque vai ter música. Vocês sabem, né? Geralmente, shopping, esses lugares têm músicas. Mas eu quero sim mostrar para vocês, porque Bauru é uma cidade linda. Eu sei que tem bastante inscrito aqui no canal, que é de lá. Inclusive, já quero mandar um beijo aí para o pessoal de Bauru, tá bom? Bauru, região. Então, fiquem ligadinhos aí, que a gente vai filmando tudo para vocês hoje. Então, já se inscreve aqui, se você não for inscrito, já deixa o seu like e sim, bora para o vídeo. Tchau. 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 Gente, olha que linda essa vitrola. Linda, é linda, é mesmo. E o preço, ó, R$ 448. A gente está aqui agora no Sam's Clube. Só, ó, enorme, enorme, mesmo. Só que sabe qual é o problema? Qualquer coisa que a gente for comprar aqui, a gente precisa ter cadastro, ser associado, alguma coisa assim. E pra ser associado a gente tem que pagar uma taxa, acho que é mensal. Então, não vamos comprar nada aqui, né? Só vamos olhar mesmo, conhecer, porque nem é na nossa cidade e eu não vou ficar pagando um negócio que nem é onde a gente mora, né? Pra mamães aí, ó, de bebês, tem macacão carters, ó, R$79,90, conjunto de bode, R$89, tem bastante coisa assim que compensa, sabe? Tem os kits assim que vem vários, ó, com um preço bem bom mesmo, só que é como eu falei, né? Acaba não compensando porque você tem que pagar uma taxa todo mês. Mas, pra quem mora aqui em Bauru, ou pra quem mora em cidade que tem, né, a marca aí, o mercado, acaba compensando bastante. E passando por Bauru aqui, a gente encontra o supermercado Confiança. E esse aqui é 24 horas. Esse é o nosso supermercado, né? Esse é o nosso supermercado. Alô, Marília! Olha aí, tem que ter um mercado 24 horas aí também, hein? Nossa, aqui do lado tem um acesso pra aquela loja que tem lá em Marília, que a gente foi, ó, a LAR Place. LAR Place. É lá em cima, ó, você entra por dentro do mercado. É, fica acoplado ao mercado aí, a loja, a LAR Place. A loja é até as 22 horas e o Confiança 24 horas, top demais. Legal, hein? Meus amores, muito tempo depois, né? Aqui tô eu pra finalizar o vídeo aí com vocês. Gente, como mostrei lá, né? Mostrei um pouquinho de cada coisa, tudo que a gente foi fazendo, passando, por onde eu fui passando. Filmei um pouquinho pra vocês. Espero aí que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, né? É vida real mesmo, gente. Tudo que eu faço, tudo por onde eu vou, eu levo vocês comigo. Gravo, posto, então espero aí que vocês gostem. Sei que não deu pra ir conversando tanto, falando tanto, mas eu espero que vocês entendam. A maioria dos lugares tem música, né? Mas eu quis levar vocês comigo pra vocês compartilhar, curtir o passeio aí junto, conhecer um pouquinho de Bauru pra quem não conhece, tá bom? Então espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí pra gente. Já se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. E agora, vamos dormir, né? Tô super mega cansada, já coloquei aqui uma camiseta, um pijama, roupa velha, gente, não tem coisa melhor, né? Então é isso, meus amores. Um grande beijo pra todos vocês, quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!